Hoje nós vamos testar uma caixa que eu nunca abri antes, que se você tiver azar, a maior probabilidade é que você vai acabar pegando uma Alp Safari Mesh. Mas se você tiver um pouco de sorte, o resultado pode ser diferente, você pode acabar dropando uma Alp Lightning Strike de 3 mil reais. Mas se você tiver muita, muita sorte mesmo, nessa caixa barata, pode dropar até mesmo a lendária AWP Dragon Lore. E aí, você vem comigo nessa batalha de hoje ou não? Meu amigo, se eu dropar uma Dragon Lore dessa caixa, eu vou fazer um sorteio dela pra vocês. Já fica aqui a minha promessa. Então vamos lá, assiste esse vídeo até o final pra você saber o que eu vou ou não vou conseguir dropar aqui. É o seguinte, galera, tem duas caixas interessantes aqui no Keydrop, que elas são caixas temáticas, digamos assim. Eu já vou encontrar aqui a primeira e mostrar pra vocês, tá? Uma é mais nova, achei a primeira, é a caixa Signal, ou Signal, sei lá como eu falei isso. Caixa Signal, que é a segunda, é uma caixa um pouco mais antiga, que eu quero dar uma rápida testada aqui nela. Achei, tinha perdido, mas achei. Que é a caixa AWP. Basicamente, essa categoria aqui, se você quer uma AWP, se você quer uma caixa, se você quer uma M4, você pode vir nessa categoria de caixas aqui do Keydrop. E abrir uma caixa que vai dropar apenas um tipo de arma. Mas claro, antes de vir aqui, abrir essa caixa, você pode colar aqui no depósito do Keydrop. E utilizando o meu código LOGIN, pra ganhar 10% de bônus, você também pode participar dos sorteios que estão rolando. Os links estão aí embaixo. E tá rolando, inclusive, o sorteio de uma AWP. Bom, continuando na estratégia. Por que eu quero testar essas duas caixas? Quero descobrir qual que é a melhor caixa 100% AWP aqui do Keydrop. A gente tem a caixa AWP, é uma caixa mais antiga. Vocês percebam que é uma grande quantidade de AWPs, né? Pode vir desde Safari Mesh, Sun Léo. A gente tem ali Ateris, Alp Boom, Nanoar. A gente tem Wadfar, Asimov, Lightning Strike, Medusa, Dragon Lore. E é realmente uma grande quantidade de AWPs diferentes, né? Dropa umas 300 AWPs nessa caixa. Antes de ir pra batalha, vamos abrir uma aqui. R$17,00, não é tão barato. Mas ó, deu R$16,00. Nada mal. Pelo menos não fiquei muito no prejuízo. E a caixa mais nova, né? Recém-lançada aí no Keydrop, é essa caixa Sinal aí. E olha a galera fazendo estrago aqui, dropando Lightning Strike. Essa já não tem 300 AWPs diferentes. Essa tem apenas 6. Então vai da Safari Mesh pra Hyper Beast, Bloodfire, Asimov, Lightning Strike e a lendária Dragon Lore. É nessa caixa que eu vou colocar um pouco mais de confiança e fazer uma grande quantidade de batalhas. Vamos abrir R$15,00 aqui. E Safari Mesh. Meu Deus, que beitada. O coração cogelou por um segundo, velho. Bom, a realidade é o seguinte, não espero muito facilmente conseguir dropar uma AWP insana. Mas a ideia aqui, eu acho que é ligar o modo Underdog e colocar pelo menos 2 ou 3 bots. Assim a gente maximiza, digamos assim, a chance de uma AWP cara ser dropada. E como eu acho que eu sou azarado, não vou dropar nada, o modo Underdog pode me ajudar. Exatamente porque se os bots droparem uma AWP muito cara, eu posso acabar ganhando ela se eu dropar só AWPs baratas, né? Então a gente quer mesmo é Safari Mesh. Vamos lá. No caso, eu acho que a outra caixa, a caixa Sinal, ela é um pouco mais interessante porque a gente consegue rastrear certinho qual a melhor AWP que tá dropando. Aqui acaba que é meio confuso porque tem uma infinidade de AWPs, olha só. Electric Hive dropou ali no bot. Não tamo ganhando ainda, velho. Mas ó, essa AWP aqui, Pever Dream, já fez esse bot aqui estourar. Agora eu contra o bot da direita, batalha. Quanto vale essa AWP que eu dropei? 6 pila, beleza. Se o bot da direita dropar uma AWP cara, tá praticamente ganho. Vamos lá, ele tem mais 3 caixas pra dropar alguma coisa boa. Só vem AWP barata lá no bot da direita. Se a gente começar ganhando essa batalha, mano, minha sorte tá boa. Última caixa. A diferença tá de 4 reais. Eu não acredito que eu vou perder por causa de 4 reais. Vai, botzinho. O Eloide Fire ali era a vitória pra gente. Perder é uma primeira batalha, tudo bem. Eu vou criar agora uma caixa que eu acho que ela deve ser um pouco mais interessante, exatamente por não terem muitas AWPs. Então a gente consegue ver certinho. E a ideia aqui é um desses bots droparem uma Lightning Strike. Vamos focar no meio termo, tá ligado? As imóveis, felizaço. Lightning Strike, pulo da cadeira. Dragon Lord, caio pra trás. Vamos ver. 10 caixinhas só, mano. Tô sendo aqui conservador, né? Podia colocar mais, se não é uma caixa tão cara assim. A gente vem, às vezes, abre várias caixas de 200, né? No caso, 100 caixas dessa aqui, pra vocês terem noção, ia custar mil reais. Então, uma caixa mais conservadora. Uma caixa um pouco mais barata. Tá vindo só Safari Mesh pra mim. É isso que eu quero. Vamos que vamos. Ó, aquela Hyper Beast ali, eu nem percebi que valia tanto, velho. Hum, deixa eu ver. Bom, tô basicamente empatado com dois bots. Temos cinco caixas pra desempatar isso. Pior que o float da Safari Mesh, parece que é sempre field tested. Tem que vir uma skin diferente pra desempatar. Eu gostei dessa caixa, velho. Eu gostei dessa caixa. É interessante essa temática, assim. Três caixas. Vamos lá. Para de vir Safari Mesh pra esses dois bots que estão empatados comigo, senão vai virar na moeda esse negócio. Bora. Bicho, se na última caixa vier Safari Mesh pra eles de novo, acabou. Agora, só Safari Mesh. 33% de chance de a gente ganhar. Vai girar a moeda. Vamos ver. Vai ficar entre três bots. Perdi. Eu acho que vai ser mais interessante a gente abrir uma quantidade maior dessas caixas, tá ligado? Eu vou colocar aqui logo 25. Pra ser mais simples direto ao ponto, eu vou contra dois bots, tá ligado? Porque a chance de eu empatar, daí diminui, né? Colocar três bots, a chance de eu empatar com um deles aumenta. Então, vamos que vamos. Boa! Apareceu a primeira Alp que não é o Safari Mesh lá na direita. Uma Hyper Beast. Até agora eu tô empatado ainda com o bot do meio, velho. Mas tem muita caixa pra dropar Alp boa pra ele ainda. Vamos que vamos, tá ligado? Nossa! Alp Void Fire, mano. 340 pila o bot do meio já era. Ou não. Porque eu posso dropar uma Alp mais cara. Uma Asimov, por exemplo. Eu espero que não aconteça. Vamos ver se vem mais. Vamos ver se vem mais. Mano, essa caixa é interessante demais. Outra Void Fire, você tá louco? Ó, elas podem vir em floats diferentes. Porque veio uma Odd Fire Field Tested e depois veio uma Battles Car. Outra! Meu Deus! Essa batalha já tá dando 850 reais, velho. Abrindo essa caixinha barata. E eu só dropei Safari Mesh. O único problema é que eu devia ter colocado 15 caixas. E aí acabava que eu ganhava. Mas eu vou ter que sofrer junto com vocês por mais 10 caixas. Meu Deus! A gente não pode dropar nada que passe 300 reais nessas próximas 10 caixas. Resumindo, a gente não pode dropar nem a Alpaz Imov, nem a Lightning Strike. E muito menos a Dragon Lore, porque o modo Underdog da batalha tá ligado. Eu tô tenso. Isso! Só Safari Mesh. Vai, vai. O bot podia dropar uma Lightning Strike, velho. Pra já se estourar esse bot do meio, tá ligado? Não! 125 só. Beleza. É lucro. É nossa. É nossa. Por enquanto, ela é nossa. Meu Deus, velho. Tô tenso. Essa caixa é muito louca, velho. Tem que eu nunca achei que ia me divertir tanto com uma caixa barata assim, velho. Caixa 15 reais, se eu não me engano. Meu amigo, cheguei em 327. Não posso dropar outra Alpaz, senão eu estouro. Nossa, velho. 4 caixas pra gente dropar Safari Mesh. Mais 3 caixas. Essa batalha já tá passando de mil reais. Nossa, velho. O Viazimov me deu um treco. Bora. Mais 2 caixas. Esses baits de Asimov me deixam tenso demais, cara. Aqui acabou. É Safari. É Safari Mesh. Olha essa batalha, mano. Na moral, 1.200 conto de Alp. E o que eu faço com tanto Safari Mesh? Sorteio de 100 Safari Mesh. Detalhe, eu conferi ali, tá? A gente gastou 379 reais nessa batalha. Eu tenho literalmente só AWPs. Eu quero ordenar isso daqui pelas mais caras. Senão eu não vou conseguir entender porcaria nenhuma, velho. Organizei aqui. Deixei só a WP no meu inventário. Essas Emov eu já tinha, né? 1, 2, 3, 4 Alps Wide Fire. Duas Hyper Beasts. Tudo isso em uma batalha que eu gastei 379 reais. Mano, eu vou ter que fazer um upgrade muito louco com todas as Safari Mesh de uma vez. 1%. Só pra zoar, velho. No fim do vídeo. Estamos num lucro legal, então eu vou colocar... Dessa vez eu acho que 1x1 no bot, só que eu vou confiar uma vez nesse modo clássico, velho. Porque até agora eu não dropei nada muito bom. E eu vou confiar uma vez na minha sorte. Porque se eu dropar alguma coisa muito boa e só tem um bot contra mim, a chance de eu levar isso daqui é alta. Vamos lá, velho. Vamos lá. 18 caixas. Botei um número abaixo de 20, que vai que eu coloco 20 na 19ª, na 20ª, dropa uma coisa inserida pro bot. Então, 18 caixas. Bem direto ao ponto. Vamos tentar dropar 15 Safari Mesh e 3 Alps boas. Eu confio. Vamos que vamos. Nossa, o que que aconteceu, velho? O bot dropou uma Red Fire. Calma, calma que a Asimov ainda vem. Se eu drop uma Asimov, eu levo pra casa essa Alps Red Fire dele. Eu consegui abrir 11 caixas e dropar só Alps Safari Mesh. 12 com essa. Se eu tivesse no modo Underdog contra 4 bots, ia ser perfeito até aqui. Mas tá no modo clássico. Meu Deus, vamos perder essa batalha. Não acredito. Mais 5 caixas. 2 caixas restantes. Eu só dropei Safari Mesh. Eu vou ver a porcentagem, velho. Não é possível. E a última. Ah, beitado. Mano, o pior é que, se eu não me engano, é tipo assim, 90%. É, 95%. Ou seja, quando cai uma Red Fire, a gente tá falando de 1.79%. Até agora, o 0.22% que a Asimov não aconteceu. Vamos tentar dropar essa Asimov, na moral. Vou fazer o seguinte. Pra dropar alguma skin insana, mesmo que não seja pra mim. Eu vou fazer agora 30 dessa caixa. Vai demorar um pouco, mas a gente vai acelerando aqui. E vou colocar contra 3 bots no modo Underdog. Essa batalha é mais na curiosidade mesmo. Mais pra ver se é possível vir uma dessas Alps insanas. Fazendo entretenimento aqui pra vocês, né? Já tô com um monte de Alps. Opa, opa, opa. De primeira, a gente já acertou o 2%, se eu não me engano. E no modo Underdog, que é perfeito, velho. Vamos continuar, vamos continuar. Mais 28 caixas pra gente abrir, velho. Meu amigo, o que vai vir de Safari Mash no inventário do vencedor? Que vai ser eu, no caso, né? Não tá escrito, velho. Tá maluco. Vai ser cento e pouca Safari Mash. Opa, opa, opa. O bot da direita já se estourou, velho. Duas Hyper Beast pra ele. Vamos que vamos. Continua assim, velho. Até que bate bastante essa Hyper Beast, né? 2%, velho. Cai bastante ela. Oh, terceira vez na direita Hyper Beast. Mano, foda que eu tô empatado com dois bots. Que que é essa batalha, mano? Que que tá acontecendo? Só um bot que dropa a Alp boa, velho. Tá lá, galera. Faltam 10 caixas. Até agora. Eu e os dois primeiros bots só dropamos Safari Mash. 20 de cada já, velho. Tá doido, meu amigo do céu. Eu tô prevendo que eu vou dropar alguma Alp, mano, nessas próximas caixas. Mas se eu tivesse colocado no modo clássico, já provavelmente eu teria perdido. Então, vamos torcer pra que não caia na moeda no fim da batalha, né? O divertido é ver uma Alp insana caindo, velho. Pro bot. E tá lá, últimas três caixas. Continuamos empatados. Se não dropar nada, vai ser o sorteio com 30%, 33% de chance de eu ganhar. Podia baixar pelo menos pra 50% dessa chance, né? Eu contrai um bot só. Vamos, última caixa. Nossa, velho. Vai tirar na moeda de novo. Não acredito, mano. Vamos ver quem vence. Tomara que eu vença. Vence! Não acredito, velho. Olha o tanto de Safari Mash. Literalmente, mano. Se o cara só pegou três Hyper Beasts, eu tenho 117 Safari Mash que foram pra me inventar nessa batalha. O que que eu vou fazer com o tanto de Safari Mash? Apesar de contra todas as chances, basicamente, a gente conseguiu ainda lucrar, velho. Isso que eu tô de cara, tá? A gente conseguiu ainda ter um pequeno lucro, porque a caixa também não é aquela caixa super, hiper, mega cara, né? Agora eu tô pensando, o que que eu faço com tanta Safari Mash? Mas, ó, se a gente for ordenar aqui o meu inventário pelas mais caras, eu tenho, tirando essas imóveis que é de vocês, né? Três, quatro Adfire, cinco Hyper Beasts, cara. Só nessas AWPs aqui, tá dando mais ou menos, perto aí de 1500, um pouco mais. Mano, insano, velho. É uma caixinha interessante. Se você gostou dessa ideia aqui, deixa o comentário. Posso tentar abrir umas 200 dessa caixa no próximo vídeo. Eu achei ela divertida, sinceramente, assim. E, bom, como eu não sei o que que eu vou fazer com essas Safari Mashs, e ia dar muito trabalho ficar clicando uma por uma, são 13 páginas de Safari Mash, velho. Eu vou fazer uns Upgrades malucos aqui. Vamos ver o máximo de Safari Mash que dá pra pôr ao mesmo tempo? São 15. Já que a gente tá nessa pegada de AWP, eu vou fazer vários Upgrades de 10% pra pegar algumas AWPs. Vamos lá, velho. Essa AWP Chromatic Aberration, eu nem gosto tanto dela, mas se eu ganhar, eu vou começar a gostar um pouco mais. Primeiro Upgrade já deu errado. Mais um de 10%, vamos ver. Alguma hora a gente vai ter que acertar, velho. Mais um de 10%. Vamos ver se para lá, mano. Ai, pior que é difícil o negócio parar bem lá onde tem que parar, né? Vai dar bom. Ah, faltou um pouquinho de força. Pelo menos eu não tô tão triste de perder essas Safari Mashs porque eu ganhei elas dos bots. E outra, se a gente acertar uma vez eu paro também e vendo o resto. A força, a força, a força. Bora, 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 bora. A força tá boa, a força tá boa, a força parou no meio do caminho, ficou fraco, velho. Vamos, vamos, vamos. Acabou as AWP Safari Mash. Agora só tem esses Valtires aqui. Não acredito que eu não acertei um Upgrade, velho. Vai, eu fico feliz com essa Battle Kart. Vem. Galera, muito louca essa caixa. Acabamos ficando aqui, ó, com esses R$1.560 de AWP que a gente ganhou nas batalhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Venham no Keydrop se você quiser testar aí essa caixa. O link tá na descrição junto com os sorteios que a gente tá fazendo. Sorteio de facas, sorteio de AWP as imóveis. Não esquece de usar o código login. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.